Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro Conselhos para a Direção do Espírito de Alphonse Gratry. Agora iremos fazer uma análise para sabermos o conteúdo, uma espécie de leitura inspecional desse livro. Tentamos entender do que trata e como nós podemos ler melhor esse livro de uma forma geral. Então a ideia é entendermos qual o conteúdo desse livro. Então, primeiramente temos o título Conselhos para a Direção do Espírito. Ou seja, é um livro, pelo próprio título que percebemos, que o autor vai fornecer diretrizes, vai fornecer informações para que você possa se guiar em relação a uma direção, no caso que é a direção do espírito. A palavra francesa Spirit, ela pode significar tanto espírito quanto mente, quanto psique, intelecto. Então, Conselhos para a Direção do Intelecto, Conselhos para a Direção da Mente, Conselhos para a Direção do Espírito, propriamente. Então, Alphonse Gratry, ele vai fornecer, basicamente, informações, direções para a sua vida de intelectual, para a sua vida de estudos, para a sua vida espiritual também, dicas de orações, etc. Tudo dentro desse aspecto que você vai utilizar na sua vida de estudos. Na contracapa, nós temos o seguinte trecho aqui que é interessante lermos. Esses conselhos não se dirigem a todo mundo. Um número muito pequeno de espíritos, no atual estado do mundo, são ou desejam ser capazes de segui-los. Dirigem-se àquele homem de 20 anos, espírito raro e privilegiado, coração ainda privilegiado, mais privilegiado, que no momento em que seus colegas de estudos chegaram ao final de sua trajetória, compreendem que sua educação está apenas começando. Que na idade em que o amor pelo prazer e pela liberdade, pelo mundo, por suas honras e riquezas, arrastam e precipitam a multidão, detém-se, erguem os olhos e buscam no imenso horizonte da vida, no céu e na terra, o objeto de um outro amor. Então é interessante, na contracapa nós vemos que o livro se destina a quem busca maior conhecimento, a quem já chegou a uma certa idade adulta e entende que ele precisa conhecer mais. A maioria das pessoas formam em alguma faculdade ou tem alguma profissão determinada por volta dos 20 e poucos anos e depois ela acaba não buscando mais estudo, ela não busca um conhecimento além disso. Aqui ele diz que esse livro se destina justamente a essa pessoa, esse jovem que descobrindo que ele ainda tem muito a aprender, ele vai buscar se direcionar, se auto-educar. Ainda temos aqui no próprio livro, na parte da primeira capa, A posse da sabedoria, digo antes de qualquer outra coisa, tem rigorosas condições. Nunca se esqueça disso. Essas condições, é verdade, são mais severas em aparência do que na realidade. Mas enfim, a iniciação exige áustras provas. Você é corajoso? Aceita o silêncio e a solidão? Aceita, no seio da sua liberdade, um trabalho mais profundo e também mais regular que o trabalho exigido pela escola? Esse trabalho que os homens impõem às crianças, mas não a si mesmos? Aceita, nesse rude caminho, ver seus semelhantes por um caminho fácil ultrapassarem-lhe na corrida e ocuparem seu lugar no mundo? Pode sacrificar tudo, sem exceção à justiça e à verdade? Então aqui ele faz esse desafio àquele que vai entrar nessa vida intelectual. Se você está disposto ou não a realizar certos sacrifícios, se você está disposto a ter essa dedicação aos estudos. Então temos aqui, logo no início, que a tradução é feita por Roberto Malet, que já traduziu o livro A Vida Intelectual pela editora Killio e também traduziu o livro A Educação da Vontade, de Luiz Payot. E ele fez essa tradução também aqui desse livro, Conselhos para a Direção do Espírito. Vemos aqui então o sumário, que está composto de 14 capítulos e uma conclusão. No primeiro capítulo temos o título Silêncio e Trabalho Matutino, ou seja, o autor da importância para o silêncio e esse trabalho feito pela manhã. O segundo capítulo, A Ideia Inspiradora. O terceiro capítulo, A Noite e o Repouso, ou seja, ele vai falar sobre o repouso noturno, a importância do sono. Quarto capítulo, A Oração. Quinto, A Leitura. Sexto, Fé e Ciência Comparada. Sétimo, Ciência Comparada. E aqui ele vai, em cada capítulo, falar sobre determinadas disciplinas. No capítulo 8, A Matemática. Capítulo 9, Astronomia. Capítulo 10, A Física. Capítulo 11, A Fisiologia. Capítulo 12, Geologia, Geografia e História. Capítulo 13, A Moral. E por último, capítulo 14, A Teologia. E aí temos a conclusão. Então é um livro fino. Ele tem cerca de, pouco mais de 103 páginas. Fácil, leitura e rápida também. Então percebemos que ele vai falar, trazer dicas aí para várias disciplinas de como estudar várias disciplinas, como levar essa vida de estudo. Aqui, dentro do livro, temos uma foto do autor. O Alfonso e Gretel está aqui. Ele era um padre oratoriano. E em seguida, então, iniciamos, sem nenhum tipo de prefácio ou texto complementar, o primeiro capítulo que tem como título Silêncio e Trabalho Matutino. Então, esse é um vídeo apenas para termos essa noção geral de que é um livro prático, é um livro para direcionamento, onde vai apresentar técnicas de estudo, técnicas para oração, para vida intelectual e para vida espiritual também. Alfonso e Gretel, ele era um padre. Então, como padre, ele direciona as pessoas a essa vida de estudo, tendo sempre em vista também uma certa espiritualidade. Então, é um livro Conselhos para a Direção do Espírito, de Alfonso e Gretel, que vai fornecer os direcionamentos para a vida intelectual. Muito obrigado pela atenção. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Até mais!